Fala galera, continuação de figuras dobradas, página 20, apostila 4 Beleza? Oitavo exercício Beleza, nono exercício, vamos lá? A mão deu um derrame assim, de novo, porra, vamos lá? Beleza, décimo exercício, vamos lá galera Esse é todo dobrado, maneiro pra caramba 11, vamos lá, toca um pouquinho mais devagar 12 Beleza galera? Um abraço Beleza